Oi rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o segundo vídeo de hoje, então se você não viu o primeiro cola aí no canal pra você assistir porque no vídeo de hoje, agora da noite, ele tá totalmente conectado com o vídeo que eu lancei mais cedo, tá? Hoje a gente teve a revelação aí do mapa de rebuff, né, que é novo pra muita gente aí, porque começou a jogar agora mas pra nós aqui que é das antigas já do COD, a gente já jogou nele há muito tempo, então ele tá voltando e com ele voltando gerou vários murmurinhos aí na comunidade, eu mesmo reclamei muito do vídeo mais cedo que foi eles terem modificado o mapa, adicionando buracos no mapa e tudo mais e eles vieram falar aqui no Twitter que não, não vai ter modificação e que aquilo ali é um tipo de evento que vai acontecer nas partidas e eu vou tá falando aqui com vocês e também falar sobre algumas novidades aí que tá chegando no jogo, tá? e que foi visto nesse vídeo aí de lançamento da rebuff, beleza? Já conto com o likezão de vocês, inscrição e pra vocês clicar no sininho e ativar todas as notificações e se puder ir na descrição, seguir a gente nas redes sociais que tem tudo logo abaixo e entrar nos nossos grupos também, tá tudo separadinho, é o grupo do canal, grupo de ranked, grupo de o Azul Mobile grupo de você trocar ideia, servidor Discord, grupo de você comprar esquema é barata tem tudo aí logo abaixo, tá bom? então não esquece de conferir aí e se puder se tornar um membro ou sub aqui do canal se torne membro aqui a partir de 2,99 ou um sub grátis lá na Twitch se você for assinante Prime, que me ajuda demais e lembrando que você tem vários benefícios, beleza? então é isso, vamos por vir! então vamos lá galera, estamos aqui no Twitter eu vou tá olhando pra cá que agora eu deixei o monitor aqui do lado, mas vamos lá a gente tem aqui algumas novidades, vou começar falando primeiro sobre o Warzone Mobile aí sobre o Fiasco, ele foi em questão de lançamento, tá? vamos trocar ideia aqui sobre isso, ó a gente tem um post aqui que o próprio COD fez, mas eu tô aqui no Charlie Intel pra gente ler Call of Duty Warzone Mobile gerou 1.6 milhões em receita nos primeiros 5 dias após o lançamento o Zewa for o maior mercado com 1.1 milhão, tá? em comparação com o Call of Duty Mobile, ele gerou 4.2 milhões nos primeiros 4 dias de 2019 aí pra vocês verem a diferença de um jogo bem feito pra um mal feito, né? olha aí o desperdício de receita que eles teve, né? olha só pra vocês verem, 1.6 milhões pra 4... 1.6 milhões pra 4.2, tem uma diferença bem grande aí de dinheiro que eles perderam aí no lançamento do jogo mas nada está perdido, eles ainda podem melhorar muito o Warzone Mobile e creio eu que eles vão porque esse jogo merece uma atenção, tá? se eles melhorarem ele vai ser uma maravilha, beleza? aqui sobre o Rebirth, tá galera? eles lançaram aqui um post bem grande, tá? que a gente vai estar vendo aqui agora, mostrando aqui pra vocês o que é que ele falou vemos suas perguntas sobre o trailer de Rebirth Day no lançamento da terceira temporada, reintroduziremos a Ilha do Renascimento em Warzone embora uma série de atualizações de jogabilidade e aprimoramento visual tenham sido feitas esta versão de Rebirth Island permanece fiel à experiência original que nossos jogadores conhecem e amam eu fiquei muito preocupado com isso aqui, deles trazerem vários e vários buracos aí para o jogo, né galera? mais tarde na temporada, os jogadores terão uma rara chance de encontrar Infill Strikes trata-se de um conjunto de eventos dinâmicos que alterarão aleatoriamente um dos três pós possíveis pós, para quem não sabe, é o ponto de interesse, tá? possíveis logo no início da partida embora a maioria das partidas permaneça inalterada esses ataques proporcionam um giro raro, porém único para oportunidades de rotação e travessia, tá? para obter mais informações sobre Infill Strikes fique atento ao blog de anúncios e a notícias de patch que chegará na próxima semana, tá? então galera, depois disso aqui, eles informam para a gente aí que não vai ter mudança na Rebirth a Rebirth vai continuar original, o que é maravilhoso não mexa mesmo, porque você só sabe abrir buraco e bugar o jogo então não abra um buraco na Rebirth e que vai acontecer igual era aquele Gulag noturno que a gente tinha no Warzone normal, no Battle Royale, né? que tipo assim, raríssimo às vezes você caía quando você morria, ia para o Gulag e ele estava de noite mas era muito raro vai ser a mesma coisa aqui com a Rebirth vai ter partida, e na maioria das vezes o mapa vai estar 100% original normal, 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 como a gente sempre conheceu sem nada alterado e vai ter partida que vai ter um Ice Strike caindo na torre, ela caindo ou abrindo um buraco na prisão mas nada além que isso, beleza? então é uma notícia muito, muito boa comenta aqui o que você acha sobre isso, beleza? e agora galera, o pessoal aqui está reclamando também que queria Rebirth no Zombies, né? seria bacana eles dar uma atenção, mudar o mapa de Zombies, né? porque, para ser bem sincero, eu não tenho nem paciência mais de entrar no Zombies para nada porque está no mesmo mapa até o mesmo momento, tá rapaziada? a gente pode ver também aqui na capa do trailer a Moss Sniper Rifle, tá? do Advanced Warfare, retornando aqui para o Warzone, tá? essa Sniper Futurística, tomara que ela seja top demais tomara que seja, porque vai dar um feeling muito bacana, tá? a nova skin do Makarov, tá rapaziada? que é essa daqui ela já está na loja por cerca de 1.800 squad points vem a skin 2 projetos de arma um emblema um pulo de escalão do par de batalha e um chaveirinho também, tá? skinzinha até que é maneira e olha aí para vocês, olha aí ó o projeto de arma dela então rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeozinho só para atualizar vocês mais ou menos aí sobre esse problema que talvez teríamos na rebuff não vamos ter mais espero que vocês tenham curtido likezão no vídeo e não esquece de falar que daqui a pouco tem live, tá? conto com a presença de vocês valeu, falou, é nóis!